A natureza não é 100% previsível, aceite que ocorrerão falhas, ocorrerão aí incertezas, certo? O que eu quero dizer com isso é que, pô, quando a gente pensa num site de previsão de ondas, o que é um site de previsão de ondas, né? É um monte de equação, imagina um monte de fórmula matemática ligada uma na outra, que pega dados de entrada, né, por exemplo, pega dados de vento para todo o oceano e aí o que acontece? É gerada uma previsão de vento para 7, 10 dias e esse modelo de previsão de vento roda as equações para prever ondas. Então tu imagina, né, a complexidade e a beleza da natureza, como que nós, humanos, vamos querer, pô, prever com 100% de exatidão, certeza, o que vai acontecer daqui 4, 5, 6 dias com a natureza? A gente tem que levar em conta que a natureza não é 100% previsível, certo? Vão ocorrer fenômenos, vai ter momentos, cara, que vai ter falhas. A gente não vai ter capacidade de prever o site de previsão de ondas, por mais preciso que eles estejam hoje em dia, por mais moderno que eles estejam, vai ter horas que eles não vão acertar que vai ter falha. A gente tem que entender que tem horas que vai ter falha e só que o grande lance é que algumas falhas, nem todas, né, mas algumas falhas a gente consegue detectar com o conhecimento que, pô, cada um vai entender aí na semana que vem. Então vamos lá, a natureza não é 100% previsível, o primeiro princípio, acho que é básico para todo mundo, né, tem essa noção, mas a gente entende que com o conhecimento que eu vou passar para vocês, vocês já começam a entender quando o site começa a mostrar, opa, esse fenômeno está passando um ciclone aqui agora no oceano, então nessa situação, pô, podem ocorrer falhas, eu vou olhar com mais atenção, eu vou olhar para um segundo, para um terceiro site, então a gente tem que entender que a natureza não vai ser 100% previsível, beleza? O conhecimento vai nos dar bases para detectar esses possíveis erros, mas acima de tudo a gente tem que entender que não dá para ter 100% de certeza de que as coisas vão ser bem previstas. Esse é o primeiro princípio. Então o primeiro princípio, as previsões vão errar, né, em algum momento elas vão ocorrer alguma falha, o segundo princípio é que vão ocorrer, por vezes, nós vamos fazer uma má interpretação, eventualmente numa correria, alguma coisa, a gente vai deixar, vai passar despercebido, por exemplo, uma virada de vento que a gente não notou, uma entrada de um suel, uma maré mais cheia, o surf é composto de vários elementos, né, surf, maré, vento, é complexo o negócio, e tem vezes que a gente vai fazer uma má interpretação do site de previsão de ondas, tem vezes que, pô, a gente vai olhar meio rápido, não vai entender direito e vai deixar passar um suel bom, por exemplo, vai tomar uma decisão errada. O segundo princípio é que falhas ocorrerão nesse processo. Acho que em tudo na vida nós cometemos erros, o grande lance é a gente ficar confortável com isso, que se entender que, eventualmente, nós vamos fazer uma má interpretação do site e vamos tomar más decisões. O conhecimento reduz o número dessas más interpretações. eu conversei recentemente com um cara que, depois de ver alguns vídeos, né, por exemplo, de eu explorando um site de previsão de ondas, ele se ligou em algumas coisas que ele não notava, por exemplo, ele entendeu que entender só onde as coisas estão no site de previsão de ondas já começou a reduzir aí, por exemplo, essas má interpretações do site. Então, obviamente, que o conhecimento vai te fazer interpretar melhor os sites de previsão de ondas. Interpretar não é só ler, é onda, é período, altura, mas também, por exemplo, relacionar aquilo que tu leu com o que vai acontecer na praia para te tomar a decisão, por exemplo, para onde eu vou amanhã surfar, qual horário, né, ou amanhã. Será que amanhã não é melhor eu trabalhar, focar nos meus projetos e deixar para surfar na segunda ou terça que vai entrar um suel muito bom se eu estou com o tempo corrido? O conhecimento, ele traz esse tipo de melhoria na decisão, vamos dizer assim.